Doutor Siverino, conta pra gente, porque a polícia ficou durante quase um mês atrás deste criminoso, sem desistir, como que vocês conseguiram chegar até o Davi? Desde o momento em que ele cometeu o crime, nós fomos até o local, fizemos as investigações e acompanhamos a rota de fuga deles. Então, através da monitoria de condomínios e comércios, nós conseguimos chegar até o local onde eles costumam ficar. E a partir de então, como houve um pouco de divulgação, eles se afastaram deste local que seria Marechal Teodoro, a Praça Marechal Teodoro. Posteriormente, ontem, nós tivemos a informação que o Davi já havia voltado. Aí fomos a um encalço dele e o prendemos. E ele, quando chegou aqui na delegacia da Atena não titubeou, não, confessou o crime, né, doutor? Sim, ele confessou o crime diante daquelas imagens que nós exibimos a ele, né, não só do momento do ataque à vítima, mas a fuga dele. Então, ele se reconheceu, então, aí admitiu, confessou o crime, né. E a vítima esteve aqui na delegacia, fez o reconhecimento também, sem sombra de dúvidas, reconheceu que era mesmo o Davi o autor do crime. Exato, a vítima, no momento do ataque, não teve condições de fixar a fisionomia do agressor, né, e nem do outro que subtraiu o aparelho. Mas, diante das imagens, a vítima, sim, reconhece ele, porque o porte físico e o jeito, a cor da pele, não restam dúvidas de que o Davi é o autor dessa violenta subtração. E, Datena, pelo menos outros 10 casos semelhantes aconteceram aqui na região, e o Davi vai ser investigado nesses outros casos, né, doutor? Sim, nós temos aí o levantamento, pelo menos 10 ocorrências na região central, né, em que existe o aplicando o golpe mata-leão. Então, ele está sendo investigado nesses 10 casos. Doutor, a gente vê que ele aplica esse golpe do mata-leão, ele tem conhecimento em arte marcial, ele já lutou algum tipo de arte marcial para poder agir dessa forma? Ele alega que não tem, que não tem esse conhecimento, porém, a técnica ele domina, porque ele sufoca, estrangula ali a vítima, né, e faz ela desfalecer. Então, ele é um, ele com certeza, ele conhece esse golpe.